E eu achei que ele fosse defender, entrou por pouco. Que linda a defesa do Alisson, mais bonita do que ele. Fez a defesa o goleiro. A cobrança foi ruim e facilitou a defesa. É a cobrança que pode definir tudo, é só acertar. E ele sentiu o peso, bateu muito mal. E é gol! O gol da vitória! O gol da vitória!